Olá, você que está me assistindo, bem-vindo à viagem gastronômica. Meu nome é Ana Luiz e hoje eu vou te dar as melhores dicas de gramado e canela. E também dicas de melhores passeios para você fazer aqui com criança, sem criança. Chegamos, gente. Finalmente. Então, e para chegar em gramado, que é o nosso destino final, de forma aérea, existem duas possibilidades. Ou para o Porto Alegre, né? Que é a capital, o aeroporto maior, com mais horários de voos. Ou por Caxias do Sul. Também tem um aeroporto lá. E agora, nós vamos o quê? Atrás da nossa locadora de carros. Por quê? Eu optei por locar um carro, né? Prontamente de verdade, para andar por lá. Mas se você optar por ir até gramado, Porto Alegre, a gramado de transfer, também tem essa possibilidade. Daí lá vocês se locomovem de Uber. Existem duas estradas, né? Uma por Taquaras e outra por Nova Petrópolis. Nova Petrópolis é a que dá acesso à rota romântica, aquela estrada bacana para fazer durante o dia, bem florida. Com várias árvores. Como eu não amo daquelas árvores com aquelas folhas, tipo, canadenses, assim, nós estamos indo à noite. Então, a gente está indo pelo caminho, pelo Taquaras, né? Que também tem um pórtico, que foi feito em 1992. Também é bem bonito. Muitos turistas param nesses pórticos para tirar fotos. A estrada, assim, dá em torno de umas duas horas de Porto Alegre a gramado, tá? Tanto a rota romântica quanto a Porto Aquaras. Gente, esse aqui é um dos pórticos mais procurados. É o de estilo bávaro. Ele é inaugurado em 1973. Mas também tem um outro com estilo normando, né? Bem-vindos à gramada. Chegamos! Viva a nossa viagem. Ó, nós chegamos em dia de dia das crianças. E eles deixaram um hotel bem temático. Nosso primeiro dia aqui em gramado. Chegamos no nosso hotel e já vamos jantar no restaurante que promete. Uma lacaceria. É no hotel que eu estou hospedada, na Casa da Montanha. E assim, tem carnes especiais, exóticas. Isso mesmo, doida pra conhecer. Nossa reserva era pra oito horas. Agora já são quase dez horas. Vamos ver se dá certo, gente. Tchau. Ele foi premiado como o melhor restaurante de hotel de gramado em 2022. Prêmio Revista Sabores. Gente, deu certo nossa reserva. Estamos aqui já pós-entradinha de salada de lascas de jacaré. Eu estou numa codorna. E o Junior está num risoto de coelho, né amor? Bem bom o risoto de coelho dele. O restaurante é super charmoso. Fica aqui no nosso hotel mesmo. Atendimento nota dez. Só demorou um pouquinho pra chegar ao prato. Tipo, uns cinquenta minutos na mesa. Mas tudo bem, né? A Aurora tá mamando aqui. Já já a gente vai subir pra descansar. Porque amanhã tem mais. Hum! Eu tô fazendo um review só do restaurante, tá? Quem tiver curiosidade, vai ter aqui no vídeo. Vai ter aqui no YouTube. Exclusivo do restaurante Lacaceria. Com preços e tudo mais. Acabou a nossa experiência no Lacaceria. Agora vamos para o nosso quartinho. Levar a Aurora. Coitadinho, ela tá acabada, gente. A gente chegou de viagem hoje. Daí, assim, dois voos. Mas, é... Chegar até aqui, né? A viagem de duas horas. Bom dia, gente! Hoje é o nosso segundo dia em gramado. Na verdade, é o nosso primeiro dia inteiro em gramado. E eu quero ver como está o tempo lá fora. Porque, pra vir pra cá, nós vimos que ia estar muito frio. E além de frio, chuva. Então, assim... Chuva atrapalha um pouco os passeios, né? Se tiver um dia ensolarado, a gente vai dar um jeito de encaixar hoje os passeios que são mais bonitos no dia ensolarado. Ai, meu Deus! Será que tá muito frio? Olha que fofo, nossa varandinha! Meu Deus! Que vista linda! A gramada é muito bonita, né? A gramada lembra bastante Alemanha. Os colonizadores aqui são os alemães. Então, tem bastante influência. Bom, pelo menos agora a gente já sabe que o dia está aberto. Agora, bora se arrumar pra gente tomar nosso café da manhã. A aurorinha tá na cama ali, relaxando ainda. Bom dia! Gente, tem tanto de coisa nessa mesa! Além do que eu vou mostrar pra vocês, que tá servido ali no salão, né? A gente também tem a opção de olhar o cardápio e pedir algumas coisas que nos agradam. Eu pedi aqui um ovo beneditino com presunto e tal. Um croissant com presunto e queijo. E vamos comer, né? Acho que a gente não vai precisar nem almoçar, né amor? Pra quem optou se hospedar em outro lugar, mas quer tomar o café da manhã aqui. Ele é aberto ao público, né? É R$180,00 por pessoa. E criança até 10 anos paga a meia. Daí, alguém tomaria? Não é minha recomendação, né? Porque eu acho que se eu estiver aqui em Gramado, provavelmente eu ia escolher um lugarzinho na rua. Bem gostoso pra tomar o cafezinho da manhã. Não, não é ruim, mas é caro, é caro. Estamos agora na avenida principal aqui de Gramado, que é a Avenida Borges de Medeiros. E aqui vocês vão ver, gente, de tudo. Aqui é onde tem as fábricas de chocolate, né? Várias lojas, restaurantes. E o bacana aqui, gente, é isso aqui, ó. Caminhar, entendeu? Eu, como tô com a aurora, eu pego o carrinho e eu vou bravar essa rua aqui. Descobrir tudo que tem de bom. Pegar um bom chocolate quente. Comer as coisas mais tradicionais daqui. Tá um vento e um frio. Nós estamos em outubro. Nós vemos no feriado do Dia das Crianças. E a gente teve que trazer muita blusa. Porque, assim, o tempo virou. Amanhã acho que promete um solzinho, hein? Ainda bem que parou de chover. E Gramado, gente, parece uma cidade, assim, montada, né? Aqui mesmo, ó, se você coloca uma cédula de dois reais, esse relógio, ele começa a girar. Lembrou Praga, né, amor? Praga tinha um relógio que todo mundo para pra ver ele. Claro que o negócio é enorme. É outra, né? É outra história e tal. Mas ele começa a girar, assim, e é um espetáculo. Gente, a gente tá fazendo esse caminho aqui da Avenida Borges de Medeiros, tudo a pé. Então, aqui, eu vou falar algumas coisas pra vocês. A Rua Coberta, a Casa da Velha Bruxa, a Fonte do Amor Eterno, o Palácio dos Festivais, a Igreja dos Apóstolos. Tudo isso fica nessa avenida aqui e dá pra fazer a pé. Então, a gente deixou nosso carro lá no hotel pra facilitar. Porque o trânsito é um pouco intenso. Você fica um bom tempo parado no trânsito, né? Por ser uma cidade turística. Então, tem muita gente atravessando a rua e tal. Agora, outros lugares como o Lago Negro, né? O Minimundo. Essas coisas assim, a pizzaria do Héctor. A gente vai pegar o nosso carro pra ir até esses locais. Por quê? Às vezes tem uma subida, né? É um pouquinho mais afastado. Mas nada é longe, tá? É tudo muito perto. Peguei um Trudel de chocolate ao leite. Esse aqui saiu por R$19. E, gente, é uma massinha que lembra bastante uma que nós comemos em Praga, né, amor? É igualzinho, na verdade, o tipo do preparo dela. Dentro é puro chocolate. Tá quentinha. Ela também passa no açúcar e canela. Vamos ver se é bom. Puro chocolate. Muito gostosa. E é um dos doces, assim, mais procurados por quem vem pra Gramado. E, finalmente, chegamos à tal famosa Rua Torta, gente. Olha isso. Expectativa versus realidade. Vou colocar aqui pra vocês. Ela é inspirada na Lombard Street, lá de São Francisco. Tem 112 metros e meio de rua. É linda. Porém, você tem que vir um pouco mais cedo pra tirar fotos, assim, mais vazias, sabe? E a noite deve ficar maravilhosa e bem iluminada, né? Eu quero vir aqui à noite, tá, Carvalho? Você tá me ouvindo? Ao lado dela tem a Lugano também e o Museu de Coisas Antigas de Gramado. Museu da História de Gramado. Aqui embaixo tem a Pizzaria Cara de Mal, logo em frente, descendo à minha direita. Tem a Avenida Borges Medeiros. E daqui nós vamos agora pra Praça das Etnias. Comer um pão com linguiça, Carvalho? É só descer. Bora lá. Só descer. Subir isso aqui com a Aurora no Colo não é fácil, não. Mas até que ela tá comportada. Tá super gostoso viajar com ela. Eu indico. Pra vocês verem como é tudo tão perto, ó. Aqui é a Rua Torta. Aqui já é a Borges Medeiros, né? A rua principal. Ali tem a Hard Rock também, onde a gente comeu o Royal Trudel. Agora nós vamos conhecer a Praça das Etnias. Ainda bem que a gente tá com um hotel, assim, bem localizado, né? Vamos lá? Hum! O cheiro já começa... Dá pra sentir daqui, né? Um cheiro à lenha. Aí um pouco mais serenita, que é a parte da Aurora no Colo. Acho que deu pra ouvir, né? Gente, o Junior tá carregando a Aurora, então vai sair meio assim, ó. Terremoto agora. Aqui o interessante é vir pra comer um pãozinho com linguiça quentinho, que sai na hora, cuca, e comprar produtos artesanais deles. Gente, essas máscaras aqui, que é bastante em Veneza, ó. Ai, gente, eu sempre gosto de levar uma lembrancinha na viagem, né? Então eu vou levar minha bolinha, porque eu tô colecionando bola de Natal também. Vamos levar um biscoitinho fofo. E olha isso tudo. Eu queria levar mais, né? Negócio de mala pequena. Agora com a aurorinha, ficou mais difícil. Gente, também dá pra conhecer os caramelos. Acabei de comprar minha lembrancinha, agora vamos comer, né? Aqui é alemão, né? Oi, tudo bem? Eu queria um pão com linguiça, pra variar. Muito obrigada. Hum, tá quentinho. Delícia. Daí eu pago no caixa, né? Gente, essa praça aqui, ela é uma homenagem aos colonizadores, né? De gramado. Alemão, italiano e português. E eu peguei o pão com linguiça mais famoso. Mordei. Tá dentro? É recheado. É recheado. Meu marido nem filmou deitado, mas olha isso aqui, gente. Vou pôr aqui do lado, quando eu abri. Saindo muita fumaça daqui em minha boca. Ui, você mordeu? Ainda não. Meu Deus. Tô acabando com o negócio. Antes de eles provarem. Paguei 7 reais, né? Pode pagar no fix ou dinheiro, porque eles não aceitam cartão. Então aqui tem muita variedade de cucas. Cucas com doce de leite, cucas com chocolate, com o que você quiser ali. E ele me disse, um moto, né? Que me atendeu, me disse que às vezes sai até 2 mil pãezinhos esse aqui por... 2,5 mil. 2,5 mil por dia. Deixa eu filmar ali, tá? Ó. Ele é inteiro recheado, né? É inteiro recheado. É uma delícia. Uma delícia. É um pãozinho caseiro, só que assim, úmido. A linguiça é muito boa. Recomendo. Gente, nós viemos almoçar aqui no Pasta Ciuta. uma cantina italiana de massas e muitos molhos. E nós pedimos um molho que mais sai, que é 4 queijos com escalopinho de fleminhão. E está divino. A massa, ela é artesanal. O espaguete é mais grossinho, sabe? E ela fica na borde de madeiras mesmo. Maravilhoso. Eu me indico já, hein? O que eu falo? O valor da nossa cantina. Gente, acabou aqui o nosso almoço. Nosso jantar, nosso almoço na Pasta Ciuta. Foi maravilhoso. Eu já falei pra vocês, super recomendo. Almoço 4 e pouco da tarde, né? É, 4 e pouco da tarde. Porque a gente está comendo o dia inteiro, na verdade. E até dó, porque a gente deixou um monte. Eu não tenho costume de deixar. Ela é Londrina, eu pego e embalo pra viagem, sabe? Aqui não dá, né? A gente está em hotel e está comendo o dia inteiro. Nosso prato, que serve até pelo menos três pessoas tranquilamente satisfeitas, tá? R$235, água com gás R$9,50. Deu um total de R$244,50 mais R$24,45 de serviço, R$268,95. Eu amei a minha experiência. Eu indico pra vocês. Agora, bora! E está ventando e ainda tem muitos lugares pra ir mostrar pra vocês. Amor, olha o sol. É porque a igreja de São Pedro ou dos Apóstolos também fica aqui na Avenida Principal, Borda dos Medeiros. A noite é maravilhosa, super iluminada também. E acho que a gente vai entrar pra conhecer agora, né? Ou vamos amanhã, amor? Vamos deixar pra outra hora? Pode ser? Pode ser pra amanhã. Vamos hoje no Lago Negro? Vamos ver se a gente consegue agora. Vamos partir. Gente, olha o McDonald's aqui. Que fofinho! Tem tanta casinha temática de chocolate, fábrica de chocolate e tal, que eu estou até confusa em qual. e tem uma que a gente passou agora que é a casa do João e Maria. Tão bonitinha, eu quero entrar depois com a Aurora. Aurora! Aurora! Gente, a gente vai ver agora o show das luzes aqui no meu hotel e no caso da montanha. É um show aberto ao público, tá? É feito na frente do hotel mesmo e todo mundo que está passando pode participar, ver. São seis minutos. Todos os dias, às 20 horas, começa o show. São seis minutos de show. São seis minutos de show. Mas o amor é a compra de uma vida Peguei um chazinho aqui de rosas, não sei do que que é. De frutos vermelhos. Aqui no hotel mesmo. A gente acabou de ver o show das luzes. Daí resolvemos voltar pra pegar mais uma um agasalho pra Aurora porque está bem frio lá fora. E agora vamos passear pela rua coberta, talvez? A gente está passeando agora no friozinho com a dona Aurora. Olha o jeito que ela está, gente. Dá pra ver só o rostinho. Estamos procurando algum lugar agora pra comer aqui. A gente até tinha intenção de ir num fundi, só que como fundi come muito, tal, a gente não está muito afim, sabe? É muito gostoso. É uma das atrações, assim, mais procuradas aqui de gramado, né? Fundi. Nossa, falando em restaurante, inclusive, nós tínhamos reservado ou comprado, né? O Prime Gourmet, que custa 200 reais. É um ótimo custo-benefício pra quem quer conhecer... Ah, pra quem quer passear bastante, pra quem quer ir em restaurantes e tal. Porque tem aquela coisa do compre um, né? E ganhe dois. Então, você paga um prato e recebe dois. Não só restaurante, passeio também. Igual a gente vai na Vinícola Jolimont. A gente ia comprar um ingresso só e o outro nós iríamos ganhar. Isso não abaixa de uma economia. Então, assim, 200 reais em um passeio assim você já economiza. Vale a pena. Porém, a maioria dos passeios e restaurantes eles exigem reserva antecipada. E nós, como estamos com um bebê de quatro meses, tava marcando tempo de chuva. Então, a gente não sabia se ia dar certo os passeios, se ia dar certo ir nos restaurantes à noite. Então, a gente não fez isso antecipadamente. Compramos o Prime Gourmet hoje. Tentamos reserva nos restaurantes que nós queríamos. Tentamos fazer reserva também dos passeios que nós queríamos. Mas, não tem. Não tem. Tá tudo esgotado. Então, não vale a pena e a gente pediu reembolso. Foi super rápido. Um ótimo atendimento. Não vamos usar o Prime Gourmet mas fica aí pra você que tá já programando a sua viagem com antecedência. Essa é a dica. Vamos entrar agora na Lugano, gente. Um café e chocolateria. Aqui, ó, já peguei um chocolatinho. E é um mundo, assim, do chocolate, né? Ó, tem até vinhos no Lugano. Eu não sabia. Gente, esse velha bruxa já vi várias recomendações de chocolate quente. Mas eu não vou entrar, não. Não tô afim. Não, amor. Mas também é na avenida, tá? Chegamos na famosa Rua Coberta, gente. Mega movimentada. Agora no Natal ela fica toda enfeitada. Mas eles só acendem as luzes no dia 27 de outubro que daí começa, né? O Natal Luz, época de alta temporada aqui e vai até o finalzinho, até comecinho de janeiro. Logo na frente da Rua Coberta tem o Festival de Cinema de Gramado. Pra vocês verem como é bem perto mesmo. E do lado ali já é a igreja. É. E do ladinho já é a igreja, a fonte do amor, amor eterno. Gente, vamos sentar aqui na Rua Coberta mesmo, num restaurante que chama Nene. Tem vários aqui, inclusive, na nossa... Se você entra à direita, assim, tem a pasta ciúta, tem alguns Nenes e outros restaurantes também, claro. Mas como esse chamou atenção, a gente resolveu sentar nele e vamos pedir uma burratinha, quem sabe depois mais algum pratinho, uma cerveja local que meu marido pediu. R$600,00. Vou tomar um golinho, pode? Antes de você? R$32,00. R$32,00. Eu achei um bom custo-benefício. É, né? Depois você mostra o cardápio. E é local. Então, bacana. É bem dito que ele gosta, forte, assim. Uma cerveja marcante. É isso. É um ambiente super gostoso. Tem alguns estabelecimentos que tem música, né? Esse que a gente tá, pelo menos aqui fora, não tá com música, o que é bom porque eu tô com um bebê. Então, eu quero silêncio pra ela dormir. Tá muito frio, então, eles ligam essa lareirinha, sabe? Como que é o nome disso? Tem um nome, amor? É como se fosse uma lareira mesmo. É um... Pra deixar o ambiente quentinho e fica bem quentinho. Fica muito gostoso. No começo, gente, eu fico muito tenso. Deixa eu contar, né? Porque eu tô com a bebê e eu não quero sair, assim, sabe? Ela chora às vezes e tal. Eu fico meio tensa. Tenho medo dela passar frio, mas ela tá super aquecida. Ela tá com cobertinha, tá com tudo. Coração de mãe, né? Ela sequestrou uma coberta do hotel. É, sequestrou a mesa do hotel. Mas ela tá mega quentinha, mas é o coração de mãe, né? A gente fica assim, a gente tem mil preocupações, mil culpas. Quem aí compartilha da mesma... Mesmo sentimento que o meu? Comenta aqui embaixo pra confortar mais o meu coração. Mas dá pra ver pra gramado com bebê? Dá, nossa, dá super. Gramado tem muitas crianças. Nosso hotel, nosso hotel é cheio de bebês, cheio de crianças. Inclusive, eu tô vendo vários pais com bebês, tá? Ó, tem uma criancinha andando ali, deve ter um ano e pouquinho. Não, amor, até a gente fala bebê, mas assim, crianças já um pouquinho... Nossa, maior. Três anos pra mais. Curte muito o gramado. É. Você é um dos melhores destinos, porque tem muito entretenimento. É mesmo, tem várias lojinhas de crianças, tem muitos parques. É o que a gente ouviu falar, é uma Disney a céu aberto, assim. Tem de tudo. Eu tenho até parque aquático fechado, aquecido. Então... E gramado é pra todos, pra todos os bolsos, porém, os mais... É bem salgadinho. Mas assim, pra todas as épocas também, pra dias anorados, pra Páscoa, pra Natal, pra... Pro inverno, pro verão, gramado dá sempre linda os turistas, né? É uma cidade... É uma cidade total turística. É uma cidade total, é. Tem os seus 40 mil habitantes, né, que moram aqui. Ela é preparada pros turistas mesmo. É super limpa, super organizada, mega segura, né? É uma parida. Pode falar. Não, assim, a cidade vive em torno do turismo. É. É, total. Vem com uma flor? Ah, cadê minha bebida? Gente, chegou aqui o nosso prato. Nós pedimos uma burrata rústica, que vem com esse pãozinho rústico. Ai, bem macio. O prato tá bem quente, é uma pedra, gente. Olha que bonito. Daí, você pega o quê? Faz assim com o pão, dá uma chuchadona aqui, ó, nesse pomodoro. e morda. Bom, hein? Gostei de defumado. Aqui na rocoberta, na época de Natal, eles fazem shows aqui dentro. Então, é mais bacana ainda. Quero um dia vir na época de Natal, tá, amor? Pra gente ver como que fica a cidade. Vai ficar toda acesa, né? É outra experiência também. Tem mais diferença também, né? Quem vem na época já da temporada, de Natal luz, pega um pouco mais caro nas coisas. Sonzinho gostoso, sonzinho bom, quentinho, burrata boa também. Toda ele vem um pouco mais cremosa, um pouquinho mais de molho pomodoro. Gente, pedimos uma parmigiana maravilhosa. Fora uma pessoa só. Sabe que assim, achei muito bem servida. O molho de tomate, sensacional. A carne é filé mignon, macia, batatinha gostosa, crocante, sabe? Muito boa, já recomendo, hein? Vou dividir com o marido, e vou sair satisfeita. Acabamos de sair da rua coberta. Nosso jantar foi maravilhoso, como eu falei pra vocês. Agora a gente tá voltando pro hotel. Já tá com bastante... É neblina isso? Bastante... É. Bastante neblina. Até, ó... Não sei se dá pra ver a fumacinha. Nossa continha lá deu 294,69. Mas comemos muito bem. E ainda acho que assim, ficou super justo, né amor? Um ponto super turístico. Mas nós pedimos um prato P, né? Aqui tudo muito caro. É. Tudo muito caro mesmo. Mas conseguimos ainda gastar pouco, mesmo sem o Prime Gourmet, e comemos muito bem. Esse Johnny Rockets aqui, de burger, ele é uma franquia, eu acho, né gente? É uma franquia. Vou até pesquisar depois. E tem aqui, na rua principal, na avenida principal. Então, ó... O chope do marido deu 32 reais. O meu chá, que é 30 reais. Tipo, um chá bem aguadinho, assim, da casa. Gostoso, mas assim, é um chá gelado. 32 reais, gente. Se soubesse, eu teria pedido uma bebida com álcool. Mentira, vocês sabem que eu não tô bebendo porque eu tô amamentando, né? E o filé parmigiana, 128. E a burrata, 78 reais. É isso, comemos super bem. E eu já indico o restaurante. Agora, bora pro hotel. Bom dia, gente! Hoje é nosso terceiro dia. Ontem, eu me despedi de vocês rapidamente, né? Porque, na verdade, a gente tava na rua, minha bateria acabou. A gente chegou no hotel, dormiu, já tava tarde. Então, hoje, vamos tomar um café da manhã bem gostoso. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, pra vocês participarem do meu café da manhã. Depois, nós vamos passear, pegar o carro, e vamos pra canela. Hoje promete o dia, hein? Tô muito animada, porque eu não conheço canela ainda. Vou passar muita dica boa, muito passeio gostoso. E eu espero que dê tudo certo, né? Vocês vão acompanhar comigo. Tchau!